Agora é verdade, é tarde demais Obrigado pelo carinho de vocês, pico e dá agora Vem embora, sim, bora goleiro, só sim Olha só você Depois de tudo Veja só você Você é o mesmo que ir ao Você não quis saber Desfesa do amor Pena 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 Hoje sou eu 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 Hoje sou eu